O mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em Diamantina no dia 12 de setembro de 1902. Formou-se na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Na carreira política, teve uma rápida ascensão. Começou como secretário do governador de Minas Gerais, Benedito Valadares. Foi deputado federal, prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas. Em 1956, elegeu-se presidente do Brasil, com a missão de cumprir uma promessa de campanha. Transferir a capital do país para o interior. Conclui a difícil tarefa ao lado de amigos e fiéis companheiros, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Israel Pinheiro, Ernesto Silva e Bernardo Sayão. Juscelino inaugurou a nova capital, Brasília, no dia 21 de abril de 1960. Terminado o mandato presidencial, foi eleito senador por Goiás. Mas o regime militar interrompeu sua vida política alcançar o mandato e suspender os direitos políticos. Morreu no dia 22 de agosto de 1976, em um acidente de carro na Via Dutra, próximo à cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri